Ex-Combat, na primeira Copa do Mundo Interclubes de Jiu-Jitsu, diretamente de Betim, Minas Gerais. Conversar com dois atletas aqui, faixa roxa, você foi campeão no peso e... Terceiro lugar no absoluto. Como é o seu nome? Zenaldo Júnior. Vocês são de qual academia, qual cidade? A gente é uma filial da NFT, da equipe de Patinga do Vale do Aço, do Sensei Gênesis Neto, que abriu as portas para a gente abrir uma filial lá na cidade de Diamantina, onde está contando com o nosso trabalho e acreditando no nosso trabalho, o meu do Senpai Marlon, que está à frente aí também. E estamos presentes aí com quatro atletas só, infelizmente, devido aos gastos que a gente teve aí no campeonato. A gente estava no Campeonato Mundial de São Paulo agora, com 14 atletas. Infelizmente, devido à falta de recursos, a gente pôde estar presente só com quatro atletas. Mas tá bom, você está levando duas medalhas, né? Isso, onde a gente conseguiu ser feliz. Onde ganhamos três ouros e um bronze, apenas com quatro atletas. Está bom o resultado, estou muito feliz. Dois ouros e um bronze? Três ouros e um bronze. Quatro atletas, quatro medalhas, é 100% aproveitamento, né? É, ué, foi muito bom o resultado. Melhor do que a seleção, a comitiva brasileira lá da Olimpíada, que foi 200 atletas, voltaram com cinco medalhas. Com certeza. Os atletas aí, nós trouxemos quatro atletas, mas todo mundo fez o dever de casa aí. Fizemos um bom trabalho aqui na primeira Copa do Mundo. Agora é continuar trabalhando para o Brasileiro da Liga, que está por vir em setembro. Vamos ver se a gente consegue trazer mais atletas aí, para poder buscar mais números de medalhas. Beleza, então, quer agradecer algum patrocinador? Queria agradecer a Autoescola Camila, ao Super McLunch e Drogaria Dom João, que sempre apoia a gente aí. E agradecer também a Prefeitura de Diamantina, o secretário de esporte lá do Luciano, dando apoio para a gente, junto com o prefeito Padre G. E é isso mesmo, agradecer a eles pelo incentivo ao esporte, a gente está começando a academia nova, e eles estão aí ajudando a gente, incentivando sempre aí. O pessoal ali da Leão Doura, que acho que ganhou o campeonato, está todo mundo gritando aí. Quer agradecer alguém, mano? Quer agradecer a Academia Forma, ao Luciano, secretário de esporte de Diamantina, por estar acreditando no nosso trabalho, que está dando certo, graças a Deus. E se tiver algum empresário aí a fim de incentivar o esporte para acreditar na gente e fazer o esporte crescer, esse esporte tão maravilhoso, que só quem compete sabe a satisfação que é de ganhar, de disputar, brigar pelo título aí. Muito satisfatório. Falou então, cara, obrigado por ter conversado com a gente. Vamos acompanhar ali o resultado da campeã. Paulo Jesus, na primeira Copa do Mundo de Jiu-Jitsu Interclubes, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.